Em audiência pública realizada no início da tarde desta terça-feira, dia 5, foi realizada pela Secretaria de Assistência Social de Pato Branco a apresentação do reordenamento do serviço especializado em abordagem social, conforme entrevistas a seguir. Renato, a importância de se discutir e apresentar esses temas para a sociedade? Hoje o dia é uma espécie de apresentação. A gente está mostrando para a sociedade, para os demais atores da rede de atendimento, o reordenamento do serviço de abordagem. A gente precisa tratar a abordagem de uma forma diferente. A gente tem que mostrar para a sociedade que a abordagem tem um trabalho de acolhimento, não de limpeza social e não de outro aspecto. Então esse é o objetivo. Dar início. Dar início no trabalho de conscientização, dar início no trabalho de tratar o ser humano como ele deve e como ele merece. Algum ponto, já ou algumas métodas estabelecidas, ações práticas a serem desenvolvidas a partir de agora? Eu acredito que a partir de agora é desenvolver um fluxo, um fluxo de atendimento, população de rua, aos artistas de rua, aos vendedores ambulantes, porque cada departamento tem a sua função. A fiscalização, o departamento de cultura, o Depatran, a secretaria de assistência, a saúde. Então cada um tem o seu serviço, cada um tem a sua função e a partir de momentos como esse que a gente vai organizar essa rede de atendimento. Renato, sobre, por exemplo, a população de rua, qual que é o protocolo, digamos assim, o passo a passo do atendimento a esse público, por exemplo? A população de rua hoje, o primeiro protocolo é a acolhida. O serviço de abordagem atende essa pessoa e oferece o serviço a ele. Aí depende da situação, o que essa pessoa que está vivendo em situação de rua, se ela precisa de um atendimento médico, é direcionado para a Secretaria de Saúde. Se é um atendimento emergencial, é a UPA 24 horas. Se é um momento de acolhimento, a gente tem a parceria, por exemplo, com o SOS Vida. Inclusive o município, a gente está fazendo o planejamento de criar políticas públicas que são voltadas à população de rua. A gente está fazendo um estudo, visualizando de outros municípios algum tipo de serviço que a gente possa implementar no município que também possa atender, suprir essa necessidade, de criar uma demanda do município, que hoje quem está nos ajudando é o SOS Vida e o Albergue Bom Samaritano. Então a gente também precisa se atentar a essas situações. Há estimativas de hoje de uma população que existe em Pato Branco? Hoje existe sim. Existem as estatísticas dos atendimentos que anteriormente não se faziam, hoje está acontecendo. A gente tem uma equipe da abordagem, a gente tem os educadores, a gente tem assistente social, e eles fazem justamente a compilação dessas informações. Com base nisso que a gente consegue distinguir hoje uma população que exige em torno de 15 a 20 atendidos. Alguns são pessoas em situação de rua, outros têm uma situação de saúde que coloca eles, às vezes perambulando pela cidade, mas cada um dentro de sua situação e peculiaridade. E quais os principais pontos que serão apresentados hoje, Luana? Então, é justamente trazer esse reordenamento que a gestão trouxe, que foi iniciado com a então secretária Bárbara Paduan, e também dentro da gestão do prefeito Robson, de trazer a dignidade à população, e é efetivamente atender esse indivíduo, trazer ele para a assistência social, incluir ele nos nossos programas, a atenção no programa de atendimento à família, fortalecimento de vínculos, e também articular com os outros atores de políticas públicas, como a saúde, eventualmente, se for o caso, com a cultura, de a gente efetivamente entregar para esse cidadão as políticas públicas que é direito dele.